Olá, meu nome é Aldo Luciom e o que eu gostaria de analisar com vocês hoje são os núcleos da base. Esta aula dá continuidade ao estudo das bases neurais dos movimentos, dos movimentos executados pelos músculos esqueléticos ou estriados. Para tanto, para esta aula, alguns conhecimentos prévios são importantes, especialmente a respeito da morfologia, da estrutura dos núcleos da base, que também são chamados de gângulos da base. E o conhecimento da participação de outras áreas do sistema nervoso central sobre o controle dos movimentos me parece também importante para um melhor entendimento do que nós vamos ver aqui hoje. Esta aqui é uma figura, do ponto de vista didático, importante para se entender o papel do sistema nervoso central sobre o movimento dos músculos esqueléticos. Nós podemos analisar os movimentos, ou melhor, analisar o papel do sistema nervoso central sobre os movimentos considerando o planejamento e a programação do movimento, de um lado. E, de um outro lado, a execução daquele movimento. É óbvio que essas partes interagem entre si e dialogam entre si, não são totalmente separadas. Mas, para uma análise dos movimentos, isso é importante. Então, nós estamos aqui. Os núcleos da base são importantes estruturas relacionadas à organização e ao planejamento dos movimentos. Eles, propriamente, não estão relacionados à execução do movimento, mas sim à organização desse movimento. A execução dos movimentos estão relacionadas mais às áreas motoras primárias. Como estruturas relacionadas a esse planejamento e programação, nós temos também aqui o cerebelo, outras áreas corticais, por exemplo, áreas corticais pré-motoras ou áreas corticais sensoriais associativas, que também são importantes no planejamento de um determinado movimento que nós desejamos executar. Então, essa é uma figura que mostra, assim, num quadro mais realista, os elementos neurais envolvidos com os movimentos. Nós temos aqui o córtex cerebral, o córtex motor primário, as áreas pré-motoras, e aqui nós temos os núcleos da base. Ali são os núcleos da base caudado, putâmen, globo pálido, são núcleos da base, existem outros. E aqui nós temos o cerebelo, que também é uma estrutura importante, nós analisamos isso em outra oportunidade. São todas estruturas que interagem de forma integrada entre si para a execução de um movimento adequado, que nós queremos realizar alguns muito complexos, como, por exemplo, falar, que envolve uma série de contrações musculares muito precisas. Nós temos, finalmente, aqui na medula espinhal, os neurônios motores que vão executar o movimento, o corpo celular de neurônios que estão ali na medula espinhal, que vão promover a contração dos músculos lá na periferia para executar um movimento qualquer que a gente venha a fazer. Bom, analisando um pouco mais detidamente os núcleos da base, os núcleos da base, eles são formados por alguns núcleos e a interação entre eles, a interação interna dentro desses núcleos da base pode ser direta ou indireta, ou seja, há vias diretas e indiretas que ligam os núcleos da base entre si. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui nós temos os núcleos da base, aqui nós temos o estriado, o estriado é chamado, é a junção do caudado e o putâmen, conjuntamente caudado e putâmen, é chamado estriado. Aqui nós temos o globo pálido do segmento externo, aqui o globo pálido do segmento interno, e aqui o núcleo subtalâmetro. Os núcleos da base recebem projeções maciças que vêm aqui do córtex cerebral, as vias córtico-estriatais, são chamadas córtico-estriatais, por exemplo, do córtex até o estriado. E dentro dos núcleos da base, há uma subdivisão, há uma via direta, que vem aqui do estriado para o segmento interno do globo pálido, do segmento interno do globo pálido para o tálamo, do tálamo de volta ao córtex cerebral, fazendo esse circuito fechado. Este segmento interno do globo pálido também projeta para núcleos localizados aqui no tronco encefálico, especialmente esses núcleos pedúnculo-pontínios, que, por sua vez, se projetam para neurônios motores da medula. Esta é a via direta. Ela é estriado, globo pálido, segmento interno, tálamo, tálamo córtex. A via indireta interna, lá dos núcleos da base, a entrada é sempre pelo estriado, do estriado vai ao segmento externo do globo pálido, ao globo pálido externo, e do globo pálido externo ao segmento interno do globo pálido, daí sai novamente para o tálamo e para o córtex. Este segmento externo do globo pálido também tem uma derivação para esse núcleo subtalâmico, que, por sua vez, também interage com o segmento interno do globo pálido. Então, essas duas vias são importantes, assim, para a análise das funções dos núcleos da base. que eu vou detalhar um pouco mais aqui nesta figura. Nesta figura aqui, que é um esquema, não tem a relação anatômica que tinha a outra, nós observamos aqui o córtex cerebral e aqui o estriado. O córtex cerebral projeta neurônios glutamatérgicos excitatórios sobre o estriado. Excita o estriado, estimula o estriado, o córtex estimula o estriado. O que é que o estriado contém? O estriado contém neurônios gabaérgicos e também de substância P, que são neurônios inibitórios que inibem o segmento interno do globo pálido. Ou seja, uma estimulação do córtex cerebral estimula uma inibição do estriado sobre o globo pálido. O segmento interno do globo pálido. O segmento interno do globo pálido projeta vias inibitórias sobre o tálamo. E o tálamo, por sua vez, projeta-se para áreas motoras do próprio córtex cerebral. Então, esta é a via direta. Deixa eu repetir. Uma estimulação do córtex cerebral excita, estimula o estriado, que por sua vez é inibitório. Portanto, o estriado, ao ser estimulado, ele vai inibir mais o segmento interno do globo pálido. Mas o segmento interno do globo pálido tem uma ação tônica, inibitória sobre o tálamo. Portanto, a ativação do estriado vai inibir esta inibição. O globo pálido do segmento interno, o que ele faz normalmente sobre o tálamo é inibir. Quando a gente estimula o estriado, nós aumentamos a ação inibitória desse estriado sobre o segmento interno globo pálido. Portanto, o segmento interno globo pálido vai inibir menos o tálamo, porque ele vai ser inibido pelo próprio estriado. Então, esta é a via direta dos núcleos da base, que é o que mostra aqui mais à direita da figura. Se nós temos um aumento da atividade cortical, nós teremos como consequência um aumento da atividade talâmica sobre o córtex motor, sobre áreas motoras suplementares do córtex cerebral. Por que nós teremos um aumento da atividade talâmica? Porque o tálamo vai ser menos inibido pelo segmento interno globo pálido. Vai reduzir a inibição desse segmento interno globo pálido. Portanto, o tálamo vai ficar liberado. E o que o tálamo essencialmente faz sobre o córtex cerebral é estimular. Então, através da via direta, um aumento da atividade cortical terá como consequência um aumento da atividade talâmica sobre o próprio córtex cerebral. Isso é a via direta. A via indireta é um pouco mais complexa. A via indireta envolve, como sempre, a entrada é sempre córtico-estriatal e é excitatória sempre. O estriado, deve-se entender que aqui tem um quadradinho, um retângulo aqui, mas o estriado, são muitos, são milhares de neurônios que estão aqui. Então, alguns desses neurônios do estriado se projetam para a porção externa do globo pálido. O globo pálido tem duas partes, a interna e a externa. Então, o estriado tem neurônios que projetam para o segmento externo do globo pálido. E o estriado, o que ele faz sobre o segmento externo do globo pálido é o que normalmente o estriado faz. Ele contém neurônios gabaérgicos inibitórios. Então, o estriado, ao ser estimulado pelo córtex, irá inibir o segmento externo do globo pálido. O segmento externo do globo pálido também é inibitório. Também inibitório. Então, o aumento dessa inibição fará com que o segmento externo do globo pálido seja mais inibido. Ele vai ser inibido. Ao ser inibido, ele vai reduzir a sua própria inibição sobre um outro núcleo, que é esse subtalâmico. Ou seja, nós teremos uma redução da inibição do segmento externo do globo pálido sobre o núcleo subtalâmico. E o núcleo subtalâmico, que é diferente dos outros núcleos daqui da base, ele é um núcleo excitatório. Ele contém, basicamente, neurônios glutamatérgicos que excitam o segmento interno do globo pálido. Estimulam o segmento interno do globo pálido, que, por sua vez, é inibitório sobre o tálamo. Conclusão. O aumento da atividade cortical terá como consequência, através dessa via indireta, a uma redução da atividade talâmica sobre áreas motoras corticais. Uma redução. E essa redução se deve a um aumento da atividade excitatória desse núcleo subtalâmico, que vai estimular os neurônios inibitórios localizados aqui no segmento interno globo pálido. Portanto, essa configuração é muito interessante, porque ela mostra o balanço interno que existe dentro dos núcleos da base. Ele, ao mesmo tempo, pode ser excitatório e inibitório sobre o próprio córtex cerebral. E é importante verificar ou perceber que o córtex, que é um circuito fechado, ou seja, a informação provém, tem origem no córtex e volta para o próprio córtex cerebral. Aqui nos núcleos da base há uma outra estrutura muito importante, que é a substância negra. A substância negra contém neurônios que expressam a dopamina. Essa dopamina atuará sobre o estriado. A dopamina atuará sobre o estriado em dois receptores diferentes. Existem neurônios aqui no estriado que expressam receptores inibitórios da dopamina, ou seja, quando a dopamina atua sobre esses receptores, ela irá inibir esse neurônio pós-sinárquico. Mas o estriado também contém neurônios excitatórios para a dopamina. A ação da dopamina irá despolarizar esse neurônio pós-sinárquico. Os neurônios inibitórios, os neurônios que expressam o receptor inibitório para a dopamina, fazem parte especialmente da via indireta. Enquanto que os neurônios que expressam receptores excitatórios para a dopamina, fazem parte mais preferencialmente da via direta. Essa substância negra é uma importante estrutura relacionada a uma doença neurológica bastante prevalente, que é a doença de Parkinson, em que há uma degeneração desses neurônios dopaminérgicos ali da substância negra. O que eu gostaria de conversar com vocês agora é sobre a integração desse processamento neural dos movimentos. E volto àquela figura inicial para comentar o seguinte. A execução de um movimento, qualquer movimento que nós executamos, a execução desse movimento necessita da atividade integrada de várias partes do nosso sistema nervoso central. A ação integrada e harmônica entre várias partes, por exemplo, entre os núcleos da base, que nós acabamos de ver, entre o cerebelo, que nós vimos em outra oportunidade, áreas corticais envolvidas com os movimentos. Fazendo uma analogia grosseira, na verdade, com uma banda de músico, uma orquestra, se um desses elementos estiver falhando, como, por exemplo, lá na doença de Parkinson, os movimentos até podem ocorrer, mas eles serão alterados, como a gente observa na clínica dessas doenças. Então, é importante a ação harmônica de todas as estruturas para a ocorrência de um movimento adequado, preciso, fino, que nós podemos realizar. E alguns são muito complexos, como, por exemplo, o FALAR, que envolve uma série de contrações muscular. Para resumir o que nós vimos hoje, eu posso dizer que os núcleos da base formam um circuito fechado com o córtex cerebral, motor e pré-motor. Ou seja, a informação sai do córtex cerebral, vai aos núcleos da base e volta ao córtex cerebral. Então, o córtex cerebral se vale, ele utiliza os núcleos da base para tornar os movimentos mais precisos, mais adequados. Ou seja, é um sistema de refinamento dos movimentos, os núcleos da base. Eles são muito importantes para isso. As aferências corticais aos núcleos da base, através do feixe córtico-estriatal, são excitatórias. Ou seja, o que o córtex faz sobre os núcleos da base, e a entrada é o estriado, é estimulado. As referências dos núcleos da base, por sua vez, são inibitórias. O segmento interno do globo pálido tem uma ação tônica inibitória sobre o tálamo. O tálamo tem uma ação excitatória sobre o córtex. Então, os núcleos da base são como se fossem, tonicamente, um freio de mão, diminuindo a atividade do tálamo sobre o córtex. Então, os núcleos da base mantêm essa inibição tônica do córtex e funcionam por desinibição. Ou seja, quando o córtex cerebral necessita executar um movimento, ele aumenta a atividade dos núcleos da base que, por sua vez, reduzem a ação tônica inibitória sobre o tálamo e há um aumento da atividade cortical para a execução daquele determinado movimento. Era isso que eu gostaria de comentar sobre os núcleos da base, que é uma estrutura chave, necessária, importante para a execução dos movimentos que nós realizamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.